A paz do Senhor, a todos os meus amigos, meus irmãos, do Instagram, do Facebook, do Youtube. Sempre que eu acordo, eu gosto de ler a Palavra de Deus e depois tomar um café. Tenho certeza que Jesus está nos observando a cada momento. Que você possa ter a certeza que quando você acorda, você tem uma nova esperança, você tem um novo desafio, você tem novas oportunidades. E essa é a questão. A quem você entrega a sua vida? A quem você entrega as suas esperanças? Em quem você confia? O Criador do céu e da terra, é claro. Tem uma palavra aqui. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Crie no Senhor. Não confie no homem, confie em Deus. Tenha certeza que Jesus estará contigo nesse decorrer, de dia ao chegar da noite. Confie no Senhor. Tenha fé, toma um café e creia em Jesus porque...